E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Falha de Contenção. Para participar do sorteio dessa Alpe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para abrirmos caixas skins de CSGO no CSGO.net, mas peraí. Diferente dos demais vídeos, hoje eu estou com vontade de sortear uma faca para vocês, com uma duração de apenas 24 horas. Só 24 horas para participar do sorteio dessa faca. Se você quiser participar do sorteio dessa faca, vai na descrição ou no comentário fixado. Eu acho que vai estar no comentário fixado. Vai ter um link lá. Eu vou sortear essa faca nesse link. Nice. Ah, Saulão, mas é uma mais top ou uma mais simples? Isso depende da quantidade de gente que participar. Quanto mais gente participar, maior o valor da faca que eu vou sortear, fechou? O link para participar do sorteio dessa faca vai estar aí no comentário fixado. Ah, me manda mensagem no WhatsApp lembrando disso, fechou? É claro. E, manos, hoje eu vou abrir caixas no CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar, o link do site está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você coloca o valor que você quer depositar e adiciona fundos à conta. Lembre-se sempre de utilizar o cupom SALLO para ganhar 35% de bônus e também participar do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma Butterfly Aspa Azul no valor de R$2.800, para participar só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior a sua chance de ganhar o sorteio. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo aqui a caixa do Fallenzeira, mano. Vamos lá, 5 caixas do Fallen. Hoje eu estou um pouco no frejú, antes mesmo de começar o vídeo. Por quê? Apostei mil dólares. Ai, meu Deus. Apostei mil dólares na MIBR. Opa, deu um pouquinho ruim, eu acho. Vou pegar uma Neonor dessa para sortear para vocês, fechou? Uma Alp Neonor. Vou sortear uma Alp Neonor exclusiva no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa Alp Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Tá, por que eu estou triste que eu já comecei no frejú? Hoje eu apostei mil dólares na MIBR e a MIBR perdeu para a Big. Inclusive, o último mapa foi espanto. Mas eles jogaram bem, eles jogaram bem, não podemos reclamar, eles estão fazendo uma ótima atuação. Porém, o time ainda não está totalmente entrosado, né? Eles ainda estão bem recentes jogando junto. Então, infelizmente, perdi aí essa grana. Mas faz parte. Mil dólares, se eu ganhasse, eu acho que eu ganhava 3.500 dólares. E aonde que eu apostei? Se você quiser saber aonde que eu apostei, mano, vai lá na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Que as lives vão voltar e eu vou fazer muita live apostando no Betis.net. Então, já segue lá na Twitch. E lembrando, todas as lives no Twitch, sorteio de uma faca para vocês. Então, já corre para lá, mano. Saulo está distribuindo faca. Saulo voltou como? Distribuindo faca aí. É, vai. Quer faca? Toma faca. Quer faca? Toma faca. O bagulho é louco. Vamos lá. Ainda temos 78 bônus points e 790 dólares. Vamos gastar aqui na caixa do Code, no modo rápido. E uma frontside. Ok. Ainda temos 800 dólares. E nós vamos abrir esses 800 dólares todo na caixa do Helsing. Porque, mano, essa caixa está muito top. Para quem assistiu o vídeo das novas caixas do CSGO.net, está entendendo o que eu estou falando, mano. Essa caixa está simplesmente sensacional. Inclusive, se você depositar no CSGO.net, vale a pena tentar a fezinha pelo menos uma vez nessa caixa. Olha, tomara que eu não queime minha língua, né? 74. A primeira abertura já foi ruim, né? A primeira abertura já foi preju. Mas vamos tentar de novo. Porque quem viu o vídeo, mano, as novas caixas me deram muito profit. Olha, veio do 3M4 a 1. Vou botar o C para não ser preju, né? 88. Está melhorando. Está melhorando. Vamos ver se vem pelo menos uma faquinha ou uma luvinha aí dessa caixa. Custa 10 dólares ela. Vamos ver. Tomara que venha uma caixa de lotes. Imagina. Ou ainda não. O Saulinho está um pouco... Opa, essa Eagle vale uma grana, viu? Essa Eagle vale 77 dólares. Olha, 150 dólares. Profitamos praticamente 50 dólares. Safe do safe do safe. Essa Eagle é muito linda. Inclusive, eu vou pegá-la para mim para vocês verem ela lá dentro do jogo. Essa Eagle é desconhecida. Poucas pessoas conhecem essa Desert Eagle. E ela é muito linda. E não é tão cara, né? 75 dólares. Não é igual uma Blaze. Que é... A Blaze está cara, viu? A Blaze eu acho que está 2.500 reais. É, a Blaze está carinha. 107 dólares. Ainda estamos safe. Então, ganhamos aquela Desert que é desconhecida, porém super linda e bem rara, viu? Bem rara mesmo. São poucas as pessoas que têm ela. Uh, quase que veio a faca. Tá. Hum, agora foi preju brabo, viu? No final das contas, daqui a pouco a gente vai ver o final das contas como é que foi. Se foi preju ou se foi profite. Vamos que vamos. Ó, uh, Containment Breach e Cold Red. Containment Breach 82 dólares. Já foi um profite, hein? Foi profite. E Cold Red 18, 140 dólares de profite. Eu, mano, essa caixa aqui, ela é uma caixinha de surpresa, mano. Do nada, ela vem umas skins muito tops que valem muito a pena. Tipo aquela Desert Eagle e essa WP. Muito top mesmo. Agora eu acho que já foi um preju brabo. 57. Já perdemos bastante. Vai dar pra abrir essa e mais uma, eu acho. Mais cinco, na verdade. Dá pra abrir essa e mais cinco. Uh, vai vir essas daqui. Aquamarine. Pode ter valido a pena essa Aquamarine, viu? 15. Não valeu tanto. Ah, 80. Ok. Ainda dá pra abrir mais cinco da nova caixa. Mano, essa caixa, sério. Eu tô gostando muito dela. E eu gostei bastante da semana do anime. Por isso que eu tô indicando bastante pra vocês depositarem agora no csgo.net. Lembrando sempre, na hora que for depositar, clica no botão aqui verde e utiliza o cupom SALDO. Essa é a URLO. Pra você ganhar os 35% de bônus aí no seu depósito. Não esquece, porque senão você não vai ganhar 35. Se você depositar 100 dólares no site, você vai ganhar 100 dólares. Agora, se você depositar 100 dólares no site utilizando o cupom SALDO, você recebe 135 dólares só por digitar SALDO. Então, vale muito a pena. Utilize o cupom SALDO aí. O link do site tá aí na descrição, fechou? Já vamos solicitar aqui o que a gente quer. Eu vou solicitar pra nós. Vou solicitar essa Desert Eagle. A Desert Eagle Sunset Storm. Que eu quero mostrar pra vocês dentro do jogo ela. Tomara que dê. É, compra bem sucedida. Deu sim. E vou solicitar também pra vocês a Alp Neonor. Pra sortear pra vocês. Ih, a Alp Neonor não está disponível no momento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar alguma outra Alp interessante aqui. Vamos ter que ir no aprimoramento. Vamos aqui no aprimoramento. Vamos tentar pegar uma Alp de mais ou menos o mesmo valor. Uma WP de uns 22, de 20 a 22 dólares. Dá pra tentar, inclusive, uma Containment Bridge, que é muito legal. Vamos tentar ela com 7 dólares? Imagina se dá bom. Uh! Quase, 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 quase que deu bom, mano. Vamos aqui. Containment Bridge, usar Skins. E vamos tentar uma de 11 dólares pra Containment Bridge. Safe? Vamos ver o seguinte. Vamos jogar essa daqui, então. 68%. Safe, do safe, do safe. Deu bom. Vamos pegar aqui a Containment Bridge pra gente também. Então, vou sortear no vídeo de hoje. A Containment Bridge e a faca. Pra participar do sorteio da faca, o link tá no comentário fixado. E pra participar do sorteio da Containment Bridge, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta. Hashtag AWP e o seu trade link do lado. Se a gente vender tudo, temos 692 dólares aqui ainda, contando que a gente já tirou 100 dólares aqui da Containment Bridge mais a Desert Eagle. Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo isso. Temos 692 dólares. Vamos abrir algumas caixinhas de faca pra ver se hoje a gente tá com alguma sorte. Opa, a caixinha de luva voltou pro site. Vamos abrir, então, 3 caixas de luva. Porque eu quero, sim, uma luva nova. Opa, dá até pra fazer um vídeo tentando ganhar uma luva top aqui. A caixa de luva, às vezes, some do site, depois volta, depois some de novo. Ih, mas eu acho que deu ruim, viu? Uh, lá, lá, deu bem ruim, inclusive. Tá, 65 dólares, eu acho que dá pra abrir uma... Não, não dá. Tá, vamos abrir essa Best in Class 5 vezes, que ela é boa também. Ela pode vir umas facas insanas, luzinha também. Eu já ganhei, inclusive, essa luva verde nessa caixa há um tempo atrás, mas ganhei. Veio duas famas Roll Cade, uma M249. Não valeu muito a pena, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato com essas skins aqui. 17 dólares. Uh! 17 dólares virou uma faca de 66. Safe do safe do safe do safe. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um contrato com essas skins aqui que sobraram. 417 dólares, vamos ver aqui que vai vir. E... Meti o louco no vídeo de hoje e saímos com uma Noma de Night Strip. Eu vou deixar essa Noma de guardadinha. E vamos ver se chegou a Desert Eagle e a Alpe de vocês. A Noma de eu vou deixar guardada. Chegou aqui a Desert Eagle nova de fábrica. Essa Eagle deve estar super linda, mano. Ela é da coleção, coleção do Sol Nascente. Depois eu posso mostrar pra vocês. É uma Desert Eagle super, hiper, mega rara. Tipo, é muito difícil você ver alguém com uma Desert Eagle dessa. Eu, pelo menos, nunca vi no M&M alguém com essa Desert Eagle. E agora vamos esperar chegar a AWP de vocês. Chegou! Veio aqui a Alpe falha de contenção veterana de guerra. Vamos aceitar ela aqui, que é a de vocês no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E participa do sorteio, que é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Olha só, rapaziada, a Desert Eagle vale 550 reais e a AWP de vocês vale 143. Essa daqui é a Desert Eagle. A mais barata dessa Desert é 400 reais, porém a Factory New fica bem mais legal, né? Olha só como é que ela varia da qualidade, ó. Ela vai ficando mais pá, ela desgasta bem mesmo. Na Field Tested ela já não é tão legal. Porém, na Factory New ela fica simplesmente magnífica. Eu vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês verem. E olha só, no estado veterana de guerra já fica uma Desert meio... Pelo menos na minha opinião, claro. Olha só ela aqui, com uma resolução mais pá, muito linda. Ela é dessa coleção aqui, da Rising Sun Collection. Inclusive, essa Desert Eagle pode ser feito o contrato de trocas pra tentar uma K47 hidropônica, que vale a mais barata, 1.200 reais e a mais cara, 4.800. E a K hidropônica pode virar uma AUG aqui, Rabara Sept. Então, é dessa coleção aqui, ó. Da coleção da AUG aqui, Rabara Sept, da AK Hidropônica. Inclusive, é uma coleção, assim, que é meio desconhecida, né? Tem gente que não conhece nem a AK Hidropônica. Porque também é muito rara, é uma AK-47 bem rara no CS também. São poucas as pessoas que tem. Geralmente, a galera coloca uns adesivos, assim, né? 4,20 nela, sei que vocês me entendem. E antes da gente ir pro CS, vamos tentar fazer alguma coisa com essa Noma de Night Strip? Vamos tentar uma faquinha um pouco melhor, pelo menos. Ó, uma Ursus Case Hardened, 72%. Safe! Vamos solicitar essa Ursus Case Hardened pra gente, pra ver se ela vem Blue Jam. Se ela vier Blue Jam, safe do safe do safe. Vamos solicitar aqui já. Ó, chegou aqui a Ursus, ela veio testar em campo e vamos ver dentro do jogo se ela tá legal, antes de aceitar ela. Ó, ela até que tá com uma quantidadezinha de azul interessante. Ela tá com um float bom, 0.25. A quantidade... O dourado dela é bem dourado. Deixa eu até levantar aqui a Nutella do notebook. Mano, ela tá uma faca bonita, porque ela tá... Tipo, o dourado dela tá dourado mesmo, não tá prata, não tá cinza, sabe? Sabe? Tipo, às vezes a faca vem bem clarinha. Não sei se é a minha resolução do notebook, que tá fazendo ela ficar bem dourada mesmo, ou se no vídeo tá assim também. Deixa aí nos comentários o que você acha. Vou pegar essa faca pra mim, sim. Quatro novos itens do inventário e chegou a faquinha nova, tá? Já que eu achei bem bonita, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Chegou também a AWP de vocês. Chegou também a Desert Eagle, um topzera demais. Vou mostrar lá dentro do jogo pra vocês. E chegou o quê? Ah, faquinha, mais uma faquinha. Nossa, mano. Se liga como é que o inventário tá cheio de faca, mano. Ah, isso aqui é tudo pra sortear pra vocês, mano. Tudo pra sortear pra vocês lá nas lives. Twitch.tv barra saulo. Ó, novamente aqui a Ursus, que veio com float 0.25, bem douradona. A AWP de vocês, que veio com float 0.66, tá aqui também. Pra participar do sorteio dessa AWP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade, link do lado. E a Desert Eagle veio com float 0.04, não tá muito bom. Porém, é uma Desert Eagle muito cara, muito rara e desconhecida no CS. Vamos equipar essas skins e mostrar todas lá dentro do jogo. Eu vou colocar a luva Abate pra ficar junto com essas skins, pra combinar com a Desert Nova. Então já tamo aqui dentro do mapa, tamo do lado do CT aqui, e vamos ver primeiro a faquinha nova. Se liga nessa, Ursus, mano. Eu, particularmente, achei bem legal. Olha só como é que ela, mano, ela brilha bastante essa faca. Ela veio bonita. Por mais que vocês falem, ai, Saldão, ela não veio com muito azul e nem com muito dourado, mas ela veio muito linda, na minha humilde opinião. E o azul tá bem destacado nela, ó. O azul tá bem destacado nela e o dourado também, o que transforma essa faca numa beleza aqui, ó. Tá maluco, muito linda. Tá, agora vamos pra AWP de vocês. Essa AWP aqui eu vou sortear exclusivamente no vídeo de hoje. Olha só como é que ela tá linda. Mesmo ela sendo veterana de guerra, ela tá simplesmente perfeita. Pra participar do sorteio dessa AWP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. E por último, mas não menos importante, a Desert Eagle. Que, mano, é muito rara e também muito desconhecida no CS. Poucas pessoas conhecem essa Desert. E ela é muito linda, muito rara e muito cara também. Olha só. E é desconhecida, né, mano? Ela é muito desconhecida. Quase ninguém conhece essa Desert Eagle e combinou bastante com essa luvinha do Salon. Se liga. É uma Desert Eagle perfeita pra um kit vermelho. Deixa seu comentário aí falando o que você achou dessa Desert Eagle. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Lembrando, participa do sorteio da faquinha exclusiva desse vídeo e também da AWP, que é exclusiva desse vídeo. Tá vendo nessa? Um beijão do Salon pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti